Tudo bem, gente? Nosso rolê hoje é aqui, ó, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Eu vou na frente. E você? Vem comigo? Tudo bem, gente? Chegamos no Parque do Ibirapuera, né? Um parque muito grande. Então a gente tá entrando aqui pelo Portão 9, que funciona das 5 horas da manhã até a meia-noite. Hoje é um domingão e pode perceber aí que o parque tá lotado, né? Ali, ó, Ibirapuera, né? Você pode fazer locação de bike pra andar no parque. E, ó, tem uma fila grande aí pra pegar bicicleta. Aí tem esses modelos cobertos também, né? Show de bola aqui, ó, que você vai em duas pessoas, tipo esse aqui, né? E ali já uns lugarzinhos pra vender água de coco. Aqui, ó, é pista pra ciclismo, né? Pra pedestre, pra galera de bicicleta. Ali uma área bem herborizada. E pra cá tem o lago, né? Um lago gigante. Ali na frente, nesse lago, tem um chafariz, né? As águas dançantes, a noite é iluminada, ó. A gente vê que o lago é bem grande mesmo, né? Coisa pequena, não. E a gente vai dar um rolê, né? A galera senta também aqui no gramado, faz um piquenique, fica no celular. E aqui é um lugar muito gostoso pra caminhar, pra passear, pra muito mais, né? A gente vai dar um rolê. Vamos se perder aqui no Parque do Ibirapuera hoje. Bom, com certeza o Parque do Ibirapuera é um dos maiores de São Paulo, né? Tem mais de 10 quadras aqui dentro. São três lagos artificiais interligados pelo parque. Além do planetário e muito mais. E a gente continua o nosso rolê, né? Domingão bem lotado, né? A galera se divertindo aí, todas as atividades num só lugar, né? Um parque maravilhoso. Bastante barraquinha com água de coco, salgadinho, água. E ali é o planetário. Que a gente vai conhecer e se informar agora. Bom, acabamos de se informar aqui na bilheteria do planetário. Custa 30 reais, meia, quinze. A sessão das 15 horas agora já tá lotada. A próxima é às 17. É um filme de mais ou menos 50 minutos que é projetado no teto, pelo que ele me explicou. Bom, na saída do planetário aqui tem batata no cone, mais pipoca. Aqui tem a esfera armilar. Agora aqui tem uma área mais aberta, né? E bem ao lado o Museu Afro Brasil. Emanuel Araújo. Vamos se informar como é a entrada também. E se possível, mostrar como é por dentro. E tem até aula de dança. Bom, tá aqui sobre o museu. De terça a domingo, das 10h às 17h. E lá dentro você pode permanecer até às 18h. Entrada 15h30, entrada 7h50. Bom, vamos seguir, né? Eu ia entrar no museu, mas ele disse que não pode filmar nada lá. Não pode entrar com o gimbal. Então eu desisti, né? Porque a minha ideia era mostrar pra você aí como é o museu um pouquinho por dentro. Mas então, bora pra próxima atividade. Bom, aqui tem uma parte aberta que dá pra ver um pouquinho do Museu Afro, né? E a gente mostra aí pra curiosidade não bater, né? Pra gente ter pelo menos uma noção. Bom, aqui a gente tá próximo da entrada de um outro portão, né? Todos os portões equipados aqui com aluguéis de bicicleta, né? E todos com fila, né? Aqui a galera já tá saindo. E a gente continua rodando o parque do Ibirapuera, né? Tô vendo aqui as placas de playground, auditório. Vamos seguir e encontrar. Bom, ali não tem identificação nenhuma, né? Uma construção diferente ali, parece um triângulo. Mas a frente é parecida com a de um palco. Tem a base, né? E ali aquela abertura. Pode ser que ali aconteçam alguns eventos. Seja tipo uma praça de eventos. E aqui nesse gramadão bonito, né? É o início do playground, né? A gente vai mostrar pra você agora. Pronto, chegamos. Aqui é o playground da criançada, né? Escorregador, balanceio, gangorra. Alguns tubos ali, umas tubulações. E a criançada se diverte. Algumas árvores aí pro papai e mamãe ficar escondidinho. Enquanto a criançada toma uma porra de brincar. Aqui tem uma área coberta bem grande. Me parece que tá em reforma. E aqui uma espécie de túnel aqui pra gente atravessar. Pro outro lado do parque. Bom, pro outro lado um pouco demais do mesmo, né? As pistas pra andar de bicicleta, skate, bicicleta a pé. E pra esse lado aqui uma grande área arborizada, né? Aqui já bem grande também. Vejo bastante pessoas sentadas tanto em cadeirinhas quanto com uma canguinha estendida na grama, né? Tipo um piquenique. A galera descansando, os casais namorando. Bom, nessa parte aqui a gente encontra um outro lago, né? Mais calminho, né? Mais gostosinho. Dá vontade até de pescar. E pra atravessar o lago, olha que show essa ponte aqui. Olha aí a galera tirando foto, né? Uma vista bacana do lago. E atravessa mais um lado do parque aí, né? Pelo que eu tô vendo, a gente não vai conseguir andar o parque inteiro. Por mais que eu rode e me esforce aqui. A gente vai mostrar uma grande parte. Porém acredito que não todo, né? Algum cantinho sempre vai ficar pro lado. E aqui o Ockberry, a fila do sorvete. Ou é muito bom, ou é porque tá muito quente. Todo parque, toda extensão tem pipoca, aí essas castanhas, água de coco, milho, pipoca, batata frita. Você não vai ter que ficar procurando, se bater uma sede. Aqui um cafezinho, ó. Bom, e esse aqui de bônus é o entardecer aqui no parque do Ibirapuera, né? O lago fica muito lindo, olha lá. E no centro tem um chafariz que fica iluminado, ó. Bem bacana. Vale muito o passeio, né? Lembrando que o parque fica aberto até 11 horas, meia-noite. Então o passeio noturno vai valer bastante a pena aqui também. Beleza? Bom, é isso aí, né? A gente aproveita essa passagem aqui pra dar tchau pra galera aí. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Esse foi um pouquinho do parque do Ibirapuera, né? E tudo que você vai encontrar quando aqui estiver, tá bom? Espero que você tenha gostado. E até o próximo, valeu! E até o próximo, valeu!